Foi dia de mobilização em toda a Paraíba para o combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O objetivo, é claro, é identificar e eliminar os focos do mosquito. Aí a ideia dos agentes é explicar para as pessoas como eliminar os potenciais criadores do mosquito, porque cada um de nós, quando temos essas informações, podemos nos tornar aí um fiscalizador da nossa própria comunidade. Então, aqui em João Pessoa, esse mutirão aconteceu no bairro de Mandacaru, mas teve que ser interrompido. David Martins mais cedo passou por lá, vai explicar para a gente o que aconteceu. Vamos ver. Hoje foi dia de mobilização de combate à dengue no estado da Paraíba. Em vários municípios, aconteceram ações para evitar o avanço da doença. Mais uma mobilização nacional hoje, referente às ações educativas. Então, os agentes de saúde, agentes de endemias, eles estão andando casa a casa, visitando com o intuito de identificar possíveis criadores de mosquitos e eliminar. Então, aqui um alerta para o cuidado dos pratos das plantas, a questão da água para depósito do cão, do gato, do animal que tem dentro de casa, a piscina que a gente acabou de identificar ali no alto do céu, no bairro do alto do céu, com risco, com larvas presentes. Então, o intuito é chamar a atenção da população, convocar para que pelo menos uma vez na semana faça esse trabalho educativo de olhar seu espaço de residência e eliminar todos os possíveis criadores do mosquito. Além das ações de combate ao mosquito da dengue, a Secretaria do Estado da Saúde também está empenhada em vacinar o maior número de pessoas possíveis. A vacina da dengue, a Qdengue, ela foi já distribuída para os municípios da primeira região de saúde, 14 municípios, que é João Pessoa e toda a região metropolitana. Até o momento, a gente chama a atenção, só 10% da população já tem registro de vacina, então, chamar a atenção para os pais levar os adolescentes de 10 a 14 anos para tomar a vacina da dengue, considerando que a gente vai ter um mês difícil esse mês de março e a vacina é a melhor forma de prevenção já do adoecimento. Então, mobilizar para que a gente consiga o quanto antes alcançar a cobertura de 90% do público que já foi disponibilizado para a vacinação. Até agora, no estado, três pessoas morreram por causa da dengue. Uma foi no município de Camalaú, outra no Conde e mais uma em Campina Grande. Além disso, outros dois casos estão em investigação. Um desses casos é aqui no bairro Mandacaru, onde as equipes vieram trabalhar neste sábado. Várias ações foram realizadas aqui nesse bairro. Só que a ação teve que ser interrompida por questões de segurança. Na terça-feira dessa semana, um adolescente foi assassinado a tiros aqui na comunidade. E as equipes, por questões de segurança, tiveram que encerrar a atividade mais cedo. Pois é, essa questão da violência, você está vendo, teve que interromper uma ação importante para a comunidade, questão de saúde, de saúde pública. Mas a violência, a falta de segurança, o temor, a tensão acabou interrompendo a ação de combate ao mosquito da dengue, infelizmente. Teve a ação também, nesse mesmo sentido, lá em Campina Grande. Os agentes de combate às endemias fizeram um trabalho educativo em vários pitstops espalhados pelas principais vias lá da Rainha da Borborema. Com a distribuição de panfletos, a adesivagem dos veículos, além daquela boa conversa, as orientações, para que os campinenses fiquem bem informados sobre os perigos da proliferação do mosquito. A reportagem é de Rafael Gonçalves. Vamos ver. Foi por meio da conversa franca e direta da distribuição de panfletos e da adesivagem de veículos, que as informações sobre o perigo do mosquito vilão chegaram até a população nesta manhã. No dia D de combate à dengue, o trabalho de conscientização em Campina Grande foi integrado entre a Secretaria de Saúde e a STTP. Nós estamos com ações por toda a cidade. Passamos várias semanas em planejamento, estamos em execução desde a semana passada, com ações de combate à dengue em toda a cidade. Hoje temos diversos pitstops espalhados por diversos pontos da cidade. Uma ação focal no bairro do Santa Rosa, onde aconteceu um óbito através de dengue. Então nós estamos com nossos agentes de endemia, nossos agentes de saúde. A UBS está aberta hoje até com vacinação para a Covid. Mas nós estamos com ações voltadas por toda a cidade. Durante o dia, manhã, tarde e noite. Mobilizando e chamando a população para essa grande responsabilidade, que é minha e que é a sua. Nós dentro de casa podemos fazer a nossa parte. Dentro de casa, no trabalho, nas ruas. Me chamaram a atenção que um copinho de plástico jogado na rua acumula água. Então a gente precisa ter esse cuidado e chamar a responsabilidade de todos. Para quem passou por uma das principais vias do centro da cidade, a mensagem em destaque chamou a atenção. Em Campina, o mosquito não se cria. Claro que para isso acontecer, cada um tem que fazer o dever de casa. Fazendo a limpeza nas águas para não ficar balde de água acumulado, para ele estar se proliferando lá. Não armazenar pneus, garrafas, é ter o cuidado possível para não existir foco em sua casa. Eu me preocupo muito, é uma doença muito perigosa, de certa forma. Já tive pessoas da minha família acometidas. E você tem na sua casa redobrado os cuidados? Redobrado os cuidados. Um dos locais de maior intensificação da campanha aqui na cidade foi no bairro Santa Rosa, onde foi confirmada a morte de um homem de 60 anos por causa da dengue. Agora, a Secretaria de Saúde segue investigando uma segunda possível morte por causa da doença. A vítima é uma mulher de 35 anos de idade. Em frente à unidade básica de saúde Adriana Bezerra, no bairro, o reforço na informação foi feito com material ilustrativo sobre o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, zika e chicugunha, que se cria principalmente em água parada, seja ela limpa ou suja. As ações seguem também durante todo o mês com reforços na rede de saúde e atendimento. Nós estamos com atendimento agora a partir de segunda-feira priorizado também nas UBS. Pode procurar UBS para os primeiros atendimentos e o tratamento, testagem rápida e acompanhamento. As UPAs estão também prontas para fazer o atendimento dos casos que mereçam ir para a UPA e os hospitais. Nós estamos com o central de hidratação no Pedro I e no Edgley. Então, todo o nosso complexo de saúde está pronto, está já todo conectado. Fizemos várias reuniões durante esses dias para conectar o sistema de forma verdadeira, de forma eficiente para atender a nossa população. Muito bem, minhas amigas, meus amigos, mais do que nunca é importante que cada um de nós façamos a nossa parte para combater o mosquito. A gente tem vivido dias com chuva já na última semana, então chove, para. Hoje já estava fazendo sol, hoje aqui na capital, por exemplo, o dia amanheceu ensolaradíssimo, inclusive. Mas nós temos vivido dias de chuva também essa semana, o mesmo acontece em vários lugares pelo interior do estado. Então, o mosquito gosta de se proliferar em água limpa. Quando chove, se as garrafas no quintal não estão tampadas, os jarros das plantas que têm aquela base embaixo, sabe? Eles ficam acumulando água e outros recipientes, qualquer recipiente por menor que seja, que acumule um pouquinho de água já é suficiente para que o mosquito deposite ali sua larva e ali ele prolifere. Então, os casos de dengue estão aumentando. A gente viu na reportagem de David Martins antes que já são três mortes registradas aqui na Paraíba. Então, é importante que cada um de nós, nesse momento, que a gente possa fazer a nossa parte, não são só os agentes de endemias com o trabalho deles, mas que cada um de nós, que a gente se informe a respeito e que a gente faça a nossa parte dentro da nossa casa e na nossa comunidade para a gente evitar que a dengue ou as doenças que são trazidas por esse mosquito não transforme aí o nosso dia a dia num caos, tá? É uma questão de saúde, todo mundo tem que fazer a sua parte.